1.200 DOL aqui no csgo.net Se você quiser depositar aqui no csgo.net o cupom é ATOR 40% de bônus Mano, 1.200 DOL O que que nós ia fazer? Vamos abrir caixinha? Vamos, vamos É uma caixinha de 1.000 DOL Vamos A cara é faca, porra Abre gol Vai com 100 DOL Esqueça, esqueça Tudo sob controle Vamos fechar aqui e tentar outra vez Mais uma Naquele jeito Bonita, bonita Bonita, mas é 20 DOL Mas relaxa 20 DOL vira 140 DOL Ai meu Deus do céu Só que aqui é na estratégia do Saulinho É 2%, 2% 2% de novo 25% Vá Já pegou 25% É É Nossa Nossa Caralho Safe Safe Safe, safe, safe Já vamos pegar ela Quase 900 Lembrando, cupom ATOR 40% de bônus Se você depositar usando o cupom ATOR Você participa também do sorteio mensal Sorteio mensal este Que conta com 36 mil reais em facas São 14 facas Doppler Bora, uma caixa de faca nessa porra Ai meu Deus do céu Ok Carambit 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 deve pagar Pagou 420 420 420 Mano, foi muito bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? No Youtube? Deixa o like e se inscreve no canal Naquele jeitão É nice Cupom ATOR no CSGO.net SLEVE BELLS BRING IT DOMIN' SPLING IT CAROL SING IT FAVOR SEASON SLEVE BELLS BRING IT DOMIN' SPLING IT CAROL SING IT FAVOR SEASON THEY SAID SAID NET COCHU GANA BIN THAT BACK YEAH I GOT RACS RACS IN MY SACER IN MY BACK YEAH THEY SAID SAID NET COCHU GANA PARA PARA